Na frente dele Cala a boca, cala a boca Sua criança inepta Eu não perdi, eu não vou perder Eu não vou perder pra vocês Eu planejei por 4 mil anos Você não consegue sequer começar A compreender a complexidade Do meu plano, do meu conhecimento Por que não tá mais sorrindo, hein? Por que você tá morto? Você morreu